Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu quero te ensinar como fazer um delicioso bolo de fubá bem simples, fácil e que fica muito macio e fofinho. Tá bom? É esse bolo aqui. Dá uma olhada aqui. É esse bolo aqui. Então, sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Em um liquidificador, coloque 4 ovos grandes. Se os ovos que você for usar for pequenos, aí você coloca mais um, coloca 5, tá? Coloque um copo tipo requeijão de leite. O copo de requeijão é esse, eu estou usando um copo de vidro. A medida desse copo eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Um copo tipo requeijão de óleo. Um copo tipo requeijão de açúcar. O açúcar que eu estou usando é açúcar refinado. Aí tampe o liquidificador e bata todos esses ingredientes. Até ficar bem misturadinho. Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com pelo menos um amigo seu. Você vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Você vai ajudar o nosso canal a ser divulgado, tá bom? Aí com o meu liquidificador ligado, coloque um copo tipo requeijão de farinha de trigo sem fermento peneirada. Eu vou peneirar aqui na hora, tá? Até pra não grudar muito nas laterais do copo do meu liquidificador. Você pode peneirar antes. Aí você pode ir colocando aos poucos com uma colher. Se você colocar tudo de uma vez só, o seu liquidificador vai encontrar dificuldades pra bater. A não ser que você tenha um liquidificador potente. Aí ele pode grudar nas laterais, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa com um copo tipo requeijão de fubá peneirado, tá? Eu vou peneirar na hora aqui. Mas você não precisa seguir esse processo aqui não. Você pode peneirar antes e depois você vai colocando aqui. Depois você coloca aqui, tá bom? Aí é só você deixar bater bem todos os seus ingredientes. Aqui já eu deixei bater bem. Acrescente um pacotinho de queijo parmesão ralado. O meu liquidificador tá desligado. E uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Aí misture com a sua colher mesmo. E depois passe para uma forma. Eu tenho aqui uma forma untada com óleo e polvilhado com farinha de trigo. Passe a massa pra essa forma. Eu vou deixar as medidas na descrição desse vídeo. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu vou levar para o meu forno. E vou deixar ele dobrar de tamanho. Crescer bem e ficar douradinho. Depois eu faço o teste do palito. Olha, aqui já está bom. Aproximadamente no meu forno ficou entre 50 minutos e 1 hora. Aí espere esfriar. Desinforme com uma faquinha. E coloque em cima de uma boleira. Olha, eu coloquei aqui. Aí você vira. Agora eu vou virar para o lado correto aqui. Na minha mão mesmo, tá? Cuidado para não quebrar o bolo, tá gente? Ele fica bem macio, ó. Tá vendo? Agora eu vou cortar para você ver como que ficou. Cortar um pedaço generoso aqui. E ficou assim, gente, ó. Ficou bem macio. Vou mostrar bem de pertinho. Para você ver a maciez. E depois eu vou experimentar. Vou colocar num pratinho. Olha, ele ficou bem macio e fofinho. Ele fica macio e fofinho porque você peneira, tá? Todo bolo que você peneirar, ele vai ficar macio e fofinho assim. Você peneira farinha, peneira o fubá. Agora eu vou experimentar. Bom, pessoal, então chegou a hora de experimentar. Será que ficou bom? Vamos ver se ficou macio e fofinho. Olha o caminhão do ovo. Vocês estão escutando? Olha minha avó. Olha minha avó no fundo falando. Minha avó tá doida para comer. Olha só, gente, ó. Olha. Macio. Agora eu vou comer aqui, gente, ó. O negócio é... Até eu vou chegar bem pertinho aqui, ó. Vou chegar bem pertinho aqui, ó. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Gente, ficou muito bom esse bolo aqui, ó. Ave Maria. Hum, 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 hum. Então, pessoal, é isso. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar esse vídeo e compartilhar com seus amigos suas redes sociais. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.